Fala galera, sou eu o MonsterPlay e eu tô aqui pra testar. Assim, eu já joguei antes, mas agora eu quero gravar. Mas faz bastante tempo que eu joguei, eu joguei nos primeiros... Quando foi lançado, eu não sei como tá depois das atualizações. E eu fui testar aqui, né, a melhor cópia, na minha opinião, de Fortnite. Porque tem aquele criativo que eu estou... tem, mas eu não gostei. Porque eu achei ele muito, sei lá, muito chato, é... Não, que a gente desfrute não, mano, esse é o que eu tô jogando, o Cyber Hunter. O Cyber Hunter, ele é muito ruim, mano, eu não gostei. Aumentar só o botão de... de coisa, pronto. Eu não gostei dele porque ele tem uma interface meio chata, meio... Não gostei. Vamos iniciar aqui, em modo clássico solo. Só pra gente dar aquela treinadinha mesmo e ver no que... é... e ver minha opinião, né, sobre o jogo. Eu vou continuar com o jogo no celular, talvez. Ai, se alguém quiser jogar comigo, é só me mandar o nick. Compensação, se você quiser que eu grave com você, você bota seu link. Tanto do Free Fire, como do... Pub de normal ou Pub de light, que eu acho que tá de boa. E tem esse poder de filtro, assim, nessa chata. Eu vou dar um corte aqui e quando começar a partida eu volto. Voltei aqui e eu já até coloquei pra pular. Vamos ver, tem umas luzinhas ali, mano. É laranja, mano. Eu vou tentar chegar lá. Que eu pulei um pouco antes. Mas, tipo, compensação, mano. Tô achando que ele tá travando um pouco agora porque eu tô gravando. Não sei porquê. Mas, eu vou... Não, vou mentir. Não tá no gráfico alto, velho. Tá no médio. Mas, pô, ele tá gravando, tá usando... Ah, mano, é... Olha lá, é um dropzinho. Não tá carregando a textura, mano. Por que não tá carregando a textura, mano? Por que não tá carregando a textura? Ah, não, não, não. Vai, 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 vai. Vai. Toma 25. Meu Deus, tem muito cara aqui, velho. Ah, mano. Tô saindo, velho. Eu vou ver se eu vou amar, mano. Não tá secando aqui. Vou matar esses caras, mano. Eu tô com muito pouco de vida. Ai, 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 ai. Vem, vai, vai, vai. Ah, mano. Mentira que vai ter nenhum arma aqui dentro. Boa. Quebra logo essa parede aqui, mano. Bora sumir daqui, velho. Esses caras que se matam aí, velho. Um lapadinho agora, mano. Que essa arma aqui em mim, mano. Eu não vou morrer. Vamos lá, mano. Corre, 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 corre. vai 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 ali mano ali tem arma pronto olha os caras estão se matando lá e eu tô sem vida mas eu acho que dá pra fazer alguma coisa vamos lá tô de 12 eu não sou bom de 12 em nenhum jogo ó eles abriram já mano mas eu não tô vendo ninguém é mais preocupação ainda deixaram nada parece embora eu concordo espaço tô com 25 de vida que tem aqui mano tá mano robozinho juraram que era um androide mas parece isso podia ser indireta por favor diz que isso não é em mim é em mim mas é um boot eu espero não morrer pra ele porque eu só tô com 25 de vida e eu vou entrar aqui quebrar essa parede tem acho que dois puto tretão pegar algum costa ali ó se ninguém atirar em mim tá de boa se não vou morrer a manhã aqui vamos ver se vai ver que eu vou e a mãe que mira é essa velho xm8 e aí na mesa xm8 aqui mano é uma 4x temos um amigo que não achei e aí eu não vou brincar com esse cara não mano oi 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 já sei Ah, mano, mentira Mano, agora eu vou morrer, velho Ah, mano Botei o quadrado errado, velho Mano, assim, pra rodar ele com um gráfico bom, mano Tem que ter um, acho que uns 4 GB de RAM, mano Porque Eu já botei ele, assim, no baixo, mano Já pra não atrapalhar tanto no gameplay Eu não vou mentir, o jogo é bom Na minha opinião É, bora outro, mano Só pra ver se eu consigo jogar de boa Então quando eu voltar aqui de novo No meio da partida, a gente volta Voltei novamente Dessa vez eu quero mesmo cair naquela coisinha laranja e sobreviver Dessa vez eu não vou ficar brigando com os caras Eu vou cair um pouco antes daquela coisinha laranja E já pegar Eu morri ali, mano Porque na hora que eu pego na vida Eu quero ver, cara E como eu tô pra tirar em mim E a gente botar aquele contradeiro Normalmente eu tô gostando do jogo O jogo é bem legalzinho Agora, tipo, se o gráfico dele rodasse com mais facilidade Ou até no médio fosse mais bonitinho Tipo, o Free Fire que o Free Fire no médio Ele vai ser bonito Eu não vou cair ali em cima Eu não sei como é que tese Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que foi isso, meu filho? Ih, diz Ah, velho Não faz pra vocês não me enganar não Só perdemos um pouquinho de vidro E aí eu vou pegar essa moto Eu vou lá embaixo Ou eu pego o baú E já vou pro negócio em laranja Aí eu errei Vamo lá Porque, tipo, você pode ver que o Free Fire Ele tá bom O baixo fica com o gráfico meio Tipo, esse que tá, mano Mas ele foi uma sensação Se você bota no padrão, velho Ele já fica com o gráfico bonito Se você apertar aqui, velho O carro volta Ele tem um gráfico bonito Você perde e vira esse pulo do carro também, mano Cachorrada Como eu tava dizendo, velho Tipo, isso O gráfico dele tem que ser melhorado Você pode ver uma coisa O gráfico do personagem fica muito bonito O brilho e tudo e tal Mas Já do cenário, ele vai aos poucos Se eu tiver, mano Com duas armas raras Espero que isso seja o carro Tem algo fazendo Olha o carro Vamos ali, mano Com esse negócio ali Vamo, tem de bom Hoje vai ficar um pouquinho novo E galera Eu não putei Entro nesses últimos Dois vídeos Caraca, velho Nesses últimos dois vídeos Por um motivo, mano Eu tava editando vídeo Modboas E acabei Eu, tipo, fiz Bastante coisa Fiz a thumbnail Fiz tudo Só que na hora de editar Mano, esqueci Principalmente da intro, velho De juntar E, mano No vídeo Assim, mano Fica pesadaço Não que Me importe Porque, tipo Eu boto no cartão Mas em compensação, mano Pra quem não tem cartão, velho E não tem um celular Com muito giga, mano Vídeo falando Fica muito grande Aquele O último vídeo falando Eu fui olhar quanto deu, mano Deu Dois gigas, mano Dois gigas Num vídeo só Só porque eu tava falando No vídeo Bora Passei Fica uma chuvada Mas em compensação Tirando os grafos O jogo tem uma jogabilidade Muito fácil A sensibilidade Pega a dentro Dois gigas Que é todos os outros Mas em compensação Ele é muito bom É porque você pega o jeito Cabo, mano Você vai jogar de boa Ele E vai notar E o carro tá travando Aqui pra andar Fica no ar Pronto Vamos Mas depois que você pega a mão Fica de boa Até agora não achamos ninguém E tem uma coisinha ali Não sei o que Alguma rampa Para ver se você acertar Na rampa Vamos lá Não acertei É, não dei nada Que droga Só fui bugar meu carro Maravilha Então é solução É isso Eu não menti É porque tipo Sei lá Eu acho o jogo meio estranho Assim esse estilo Tipo construir Eu não tenho velocidade Para construir Arte ao mesmo tempo Diz que ele nada Não, ele passa por Pela Diz que ele nada Um barco Um carro Um barco Tá muito legal Mano Ele vai subir Isso Mano O carro quase subiu Com a ladeira Pô mano Sobe nele Sobe nele Senão eu perdi a vida Desce Mano O carro é esse Que subiu até aqui Do Free Fire Vai subindo Sério O próprio esportivo Tá um brinco Para poder subir A brigadeirinha Mano Ó galera Esse aqui é ventral É porque Ele tá dando outra madrinha Certo Mas é porque Eu dou gravador Eu joguei hoje Ganhei um E eu não sei Isso se chama vitória Mas quando você ganha Não tem mais nada E eu não sei Por que eu não estou andando Mas tem mais Não 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 tem mais Porque tá difícil Eu não gosto De jogo Com mapa Muito Por isso Tipo Pode botar mil jogadores 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 É muito gato Mas Chega no final Cadê os caros Você não acha mais É a ideia Que eu tô dando Sobre esse aqui Ele tem esse estilo Que é Grande Assim o mapa Pode ver O mapa dele é muito grande Eu acho que dá uns Dois Uns dois Do Free Fire Porque olha o tamanho Disso Isso aqui É tudo sem zoom Fica grandão Acho que o Free Fire Dá isso aqui Essa parte Ó achei um cara Cadê Pra achar A coisa Cadê a mira Não tem Não tem como Mirar essas armas Diferentes Tipo a K Essa tem mira Também não Essa é de roxo Vamos lá Eu vi um cara Aqui agora Mas ela tá Um barrinho azul Embaixo O cara tá aqui Eu vou atirar aqui Esse cara aparece Porque o cara sumiu Sumiu Sumindo do mapa O cara tá aqui Quase agora Não Então eu tô confundindo isso O botão de pular Fica muito embaixo E eu acabo Desunindo De coisas Ah o que é Você tá saindo daqui Com o de Pular Era pra ter mira Essas arminhas Fazer um baú Aqui Acho que jogou Muito mira Olha O jogo é bem estranho É bom É bom mas é estranho O cara tava aqui Com o asador Como é que ele sumiu Ó galera Ainda hoje Eu tô olhando Se eu vou postar Nesse canal Ou no outro É Se eu vou postar É Vídeo De Mas eu vou deixar Essa granada Se faz a mesma coisa Que é No que faz É com o seu peito E veja essa coisa Que eu já tô com a 1 Pega o lança Lança granada Lança granada E o resto é conversa Mano porque ele tá grudando ali Para ali Ó mano Já tô perdendo as esperas Se eu continuar jogando Vídeo Então Eu tô dando a minha opinião Aqui O jogo É legal Mas em compensação Para você rodar ele Com qualidade gráfica Você vai precisar Ter um celular Um pouco mais Potente Se você me entende Porque eu tô com J7 Prime Ele tem 3 GB de RAM E ele roda No médio Aí Imagina uma pessoa Com 2 GB de RAM Isso roda no baixo E outra coisa Acho que pra rodar Eu acho que precisa Dos 4 GB de RAM E também porque eu tenho Bastante jogo Então galera Esse foi o vídeo E sim Eu gosto do jogo Eu só acho estranho A acessibilidade E a jogabilidade Mas sim Eu gosto do jogo Não vou gostar Jogando nele Mas se você quiser jogar comigo É só comentar aí embaixo E botar seu link Então Falou galera E valeu Amém E valeu E valeu E valeu